E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de BloxFruits no canal É, gente, vocês pediram muito e eu vou obedecer Eu vou estar gravando aqui mais um vídeo top de códigos Vídeo de novo código, mas todos os códigos, código de fruta Código de muitas coisas importantes Então se vocês quiserem mais vídeo de BloxFruits, comentem aí nos comentários Pra mim estar trazendo mais vídeo top pra vocês Lembrando, gente, que vocês viram no último vídeo de BloxFruits O ganhador foi André LX Underline Roblox André Underline, um negócio assim Ele ganhou a fruta, ele pediu a fruta magma E aí eu já entreguei pra ele Então pra quem quiser ganhar mais fruta nesse vídeo aqui No próximo vídeo eu estou falando Comenta a hashtag Eu quero e o seu link do Roblox Você pode escolher qual que é a fruta do jogo Qual que é a fruta mesmo, mas você tem que participar E assim que eu soltei aí no site Eu dou um sorteio aí no site de fruta Aí no site de sorteios E aí vocês ganham Então aparece o nome da pessoa E vocês vão estar ganhando Se vocês querem ganhar, então comentem Então teve um novo código que eu vou estar trazendo pra vocês Eu peguei a fruta Bob É uma fruta, não é uma das melhores Não é uma das melhores Então ela não é uma das melhores Mas como eu disse pra vocês Estou com a fruta magma Já doei a do inscrito que ganhou E vocês vão ganhar todos os códigos aí Beleza? Eu vou estar trazendo todos os códigos ativos pra vocês Eu estou level 2456 2456 O último código que saiu foi esse aqui Então o último código que saiu foi isso aqui Noexploiter Esse código vai te dar 20 minutos Duas vezes mais XP Então Noexploiter Esse código vai te dar 20 minutos E eu vou estar trazendo todos os códigos ativos Porque gente Não só esse Vou estar trazendo os outros códigos Porque muito código dá pra vocês Evoluir seu level Se eu colocar aqui resgatar Vou ganhar 20 minutos mais de Duas vezes mais XP Então isso Gratativamente Me ajuda a chegar a 2550 Que é muito fácil né Depois que você coloca todos os smarts XP Se vocês vão ganhar muito mais Muito minutos aí De XP Vocês vão ficar muito forte Então tá vendo Loja Box Food Cancha Se eu clicar aqui ó Rastrear Rapidamente eu vou aqui Já vou correndo ó E aí já vou pro Pra minha missão No caso minha missão aí Beleza? Então gente Vamos deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra mais vídeo de Blocks Foods E também Consequentemente Aí pra você estar sorteando É necessariamente Aí o que eu disse pra vocês É Sorteando Aí muitas Muitas frutas É só colocar Hashtag Eu quero E o sininho do Roblox Beleza? Então partiu Colocar todos os códigos ativos Todos os códigos funcionando Perfeitamente A partir De agora Então Partiu códigos Partiu Códigos incríveis Todos os códigos Vocês vão ganhar Duas vezes mais XP Vão ganhar Belly Vão ganhar Start e Reset Vão ganhar Coisas infinitas Então Beleza Vamos lá Eu já tô indo rapidamente Fazer minha missão Que aí eu tenho 580 e 77 Quilamos Eu sei lá Mas como é que você vai chegar Ó Olha pra cá Olha só gente Aqui eu faço rapidamente Ó Tá vendo E se eu der um pulinho Rapidamente Distância Distância Tá vendo a distância Ó Socorro contra um tchum 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 485 os piratas estão invadido o castelo mar e aqui ó tá vendo como fica se eu ficar parado eu não vou morrer porque a magma é boa nisso então parte o código colocar código consensivo meu status reset eu tenho um reembolso de três armazenamento beleza então parte o código vamos colocar código para vocês então vamos lá mais um código aí pra vocês e sempre eu clico aqui em noob2admn, noob2admn, vamos mais um código, mais um código aí pra vocês, coloca aí o código codeslide, mais um código que está funcionando, codeslide, vamos mais um código, então já são 4 códigos que vai te dar 20 minutos de sysp, então já dá 80 minutos, vamos colocar mais um, admnhacker, mais um código que está funcionando perfeitamente, então o que é que eu vou fazer galerinha, agora eu vou colocar todos os códigos, então você não perfeitamente, eu perfeitamente aqui eu vou pro outro lugar a partir de agora, vamos lá, vamos lá, pra vocês duas vezes mais XP por 20 minutos, por 10 minutos, também vai ganhar stat reset, também vai ganhar dinheiro, vai ganhar muitas coisas, então partiu colocar todos os códigos funcionando perfeitamente, vamos trazer primeiro dos novos aos velhos, vamos trazer todos os códigos aí pra vocês, beleza? Vamos trazer o primeiro código aí pra vocês, coloca o código, ó qual o código aí, gente, peraí, 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 fruta smoke, esquecer, pronto, é 24 NOADMN, NO, é, 24 NOADMN, você vai ganhar 20 minutos duas vezes mais XP, meu Deus, soltar, pronto, aí pronto, ok, colocou o código, vamos colocar mais um, vamos colocar mais um código duas vezes mais XP por 20 minutos, sem esse espaço, claro, você só coloca assim, ó, REVARD FULL, código REVARD FULL, código de maço, então colocar aí, ó, AD24, ó, 20 minutos duas vezes mais XP, colocar aí, 24 NOADMN, mais um, fica mais um código aí pra vocês, coloca aí NEOTROL, mais um código aí, código já resgatado, esse código já resgatei, vamos lá, mais um, mais um código que tá funcionando perfeitamente, NEOTROL, 20 minutos e duas vezes mais XP, NEOTROL, do jeito que tá aí na tela do seu tablet, do seu celular, do seu notebook, do seu PC, do seu computador aí, beleza, eita, vamos lá, mais um, peraí, código aí, vamos lá, KIT UNDERLINE RESET, quer dizer, quer dizer, o quê? Esse código quer dizer que você vai resetar seu status aqui, onde é que você vai resetar, beleza? KIT RESET, você reseta tudo, ó, tá vendo? Você reseta seu bloco fruits, reseta sua espada, reseta tudo, então, coloca aí mais um código aí, beleza? Vamos lá, mais um código, clica aqui de novo, fecha aqui, pronto, colocaram aí, KIT UNDERLINE RESET, fez um código de 20 minutos, já colocaram o KIT UNDERLINE RESET, coloca, claro, essências, passa aqui, gente, é, peraí, esquecer de novo, mano do céu, que negócio chato, vamos clicar aí, ó, sub2capitainmui, maiu, e sub2capitainmui, maiu, maiu, e colocaram aí esse código, vamos lá, mais um, mais um código aí pra vocês, coloca o código KIT GAME, KIT GAME, vamos lá, soltado, negócio chato, é só você clicar, pronto, sair daqui, pra não ter mais, pronto, fica aí com a sua fruta chata, KIT GAME, vamos lá, mais um código, coloca mais um KIT GAME pra vocês, pra você chegar ao level 2550 rapidamente, ENIL, UNDERLINE IS, UNDERLINE PRO, UNDERLINE IS, ENIL, UNDERLINE IS, UNDERLINE PRO, beleza, mais um código de 20 minutos mais de XP, mais um código aí pra vocês, lembrando que essa atualização vai vir logo, logo, né, sub2fer 999, sub2fer 999, mais um código aí pra vocês, códigos funcionando perfeitamente, BLUX, mais um código aí, BLUX, né, BLUX, em 2, 2 horas, vocês tem que vir aqui pra pegar qualquer fruta aí, fruta espinha, a fruta magma, a fruta Buda e várias outras frutas aí, aqui no início, então, coloca aí, BLUX, mais um código aí pra vocês, é, vamos lá, vamos lá, BLUX, mais 20 minutos, duas vezes mais XP, mais um código aí pra vocês, MAGIC BUS, 20 minutos, duas vezes mais XP, vocês estão vendo que eu já usei quase todos os códigos, esse código aqui também, que eu usei, é o único código que eu não tinha usado, né, mas eu já usei todos os outros códigos, mas esse código vai te dar gemas, vai te dar coins, vai te dar duas vezes mais XP e muitas coisas, então, colocar aí, MAGIC BUS, mais um código, vou passar os códigos rapidão, mas vocês vão pausando o vídeo, beleza, pra ser mais fácil pra vocês, então, STARCODE REAL, mais um código de XP, STARCODE REAL, mais um código de XP, coloca também o código FUDD10, Underline V2, o código vai te dar simplesmente, necessariamente, rapidão, vai te dar dois BLUX, né, BLUX é bom demais, tá vendo aqui, eu tenho um fragmento de 1,506, vamos lá, mais um código, coloca também aí, este código aqui, ó, Sub2, Game Robot, Underline Reset1, Sub2, Game Robot, Underline Reset1, esse código vai resetar seu status, também, Caçadores de Bealtteri, tem que falar, falar nisso, tem que treinar muito as minhas lutas, né, os meus movimentos aí, no BLUX, aí, as minhas, treinar minhas capacidades, né, Sub2, Game Robot, Underline Reset1, coloca aí mais um código aí pra vocês, Sub2, Game Robot, Underline XP1, Sub2, Game Robot, Underline XP1, esse código já resgatar, tá vendo aqui embaixo, então, Sub2, Game Robot, Underline XP1, mais um código de XP, coloca aí o código também, Sub2, Oficial, Nubie, mais 20 minutos de XP, se você fazer a conta, e você que nunca usou esse código, e usar todos esses códigos, você vai ter muito, mas muito minutos de XP aí, de duas vezes mais XP, e vocês formando, vocês vão conseguir chegar ao level 2550, beleza? Então, mais um código de XP, vamos lá, não, esse código é de Belly, FUDD10, FUDD10, beleza? Mais um código aí pra vocês, Sub2, Nubie Master, 1, 2, 3, Sub2, Nubie Master, 1, 2, 3, mais 20 minutos, duas vezes mais XP, beleza? Vamos, mais um código, mais um código aí pra vocês, TA-GREATASI, TA-GREATASI, Código aí pra vocês, Sub2, 1, KLEKIZARO, Sub2, 1, KLEKIZARO, mais dois códigos de duas vezes mais XP, mais um código aí pra vocês, Sub2, DAIGROK, Sub2, DAIGROK, mais um código aí pra vocês, coloca aí o código, ASHIORI, AKIORO, mais um código incrível pra vocês, é, código incrível, LEOPARD, né? Alguém trade LEOPARD, LEOPARD é muito boa também, AKIORO, vamos lá, mais um código, mais um código aí pra mim, código rapidinho de fazer usar, só usar a letra maiúscula, o resto é tudo minúsculo, e coloca o código STRAWIGHTMINE, o código STRAWIGHTMINE é tudo maiúsculo, então é isso, gente, esse vídeo foi incrível, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, é, ativar o sininho, e claro, deixar o like, compartilhar com os amigos, chegar a 80k rapidão, beleza? Então é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho